No domingo, 29 de junho, a Pastoral Carcerária da Diocese de Petrópolis realizou sua segunda integração deste ano. O encontro ocorreu na Capela do Divino Espírito Santo, paróquia de São Sebastião, em Contendas, distrito de São José do Vale do Rio Preto. A Pastoral Carcerária busca realizar durante o ano quatro integrações com o objetivo de ajudar na formação integral de seus agentes. Nesta última integração, os agentes puderam aprofundar a espiritualidade do agente de Pastoral Carcerária que passa pela realidade da misericórdia divina e do perdão. A misericórdia divina foi o tema da pregação do vigério da caridade, padre Rafael Soares da Silveira. Aos agentes pastorais, ele falou sobre a necessidade de deixar Jesus incendiar suas vidas, pois vários irmãos precisam de suas palavras para mudar de vida. Os agentes de Pastoral provenientes dos quatro decanatos da Diocese de Petrópolis puderam viver momentos intensos de oração e partilha. O encontro encerrou com a celebração eucarística presidida por padre Rafael.